Fala galera, bem-vindo ao nosso canal para falar sobre Botafogo CSA, que acontece hoje, 8 horas da noite, no estádio Newton Santos. Esse é o Giro de Notícias do Botafogo. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento, a gente já está chegando a 3.500 inscritos, graças a vocês. Deixe seu like, comente o que você acha dos jogos de hoje, o que você acha do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o que você acha da Botafogo CSA, clube empresa, dê sua opinião, é importante, a gente sempre debate, o que eu digo aqui não é verdade absoluta, vocês também podem ter a opinião de vocês. Hoje o Botafogo enfrenta o CSA num jogo de desesperado, se o Botafogo vencer, dá uma distanciada do grupo do rebaixamento, da zona de rebaixamento, abre 7 pontos, o CSA está com 26, então seria providencial essa vitória hoje, para dar uma tranquilidade, para trabalhar com os próximos jogos com tranquilidade, para dar um repouso ao Alberto Valentim, vai ter a semana toda para trabalhar. Hoje deve ter Léo Valencia de titular, para mim eu acho correto, porque o Léo Valencia, a bola passa por ele, e a gente sabe que ele às vezes erra muito tecnicamente, mas sempre está ali e numa jogada de bola parada, pode funcionar também, falta, então é super importante essa presença do Léo Valencia. A Zaga ainda tem uma dúvida, Marcelo Benevenuto ou Carly, o Carly vem sofrendo com muitos problemas de lesões, desde quando chegou no Botafogo, mas o Marcelo Benevenuto também está bem, teve algumas infelicidades nesses últimos jogos, fez alguns gols contra, mas no geral ele está bem, e o Botafogo tem esse jogo decisivo. Promoção para as mulheres, hoje mulheres não pagam, então é super importante o público feminino comparecer, R$30,00 a leste, promoção não vai abrir a nox, dependendo só do esquema da torcida, se chegar em peso eles vão abrindo nos setores, como acontece com a superior, então a torcida precisa marcar presença, precisa apoiar, vai ser um jogo difícil, porque todos os jogos do Botafogo é difícil, então a torcida do Botafogo precisa comparecer, que eu sempre falo aqui, como a torcida vai, o Botafogo se torna mais forte, o time do CSA não é um time bobo, é um time que está bem treinado pelo Argel, tem esse jogo decisivo, que eles vão jogar também, explorando o erro do Botafogo, a torcida vai querer cobrar, e eles vão querer jogar no contra-ataque esperando esse erro. Tem o Jonathan Gomes, uma grande revelação, que vem jogando bem, apareceu nesse campeonato brasileiro, vem fazendo gols decisivos pelo CSA, tem também o Alexandro, irmão do Richarlison, que jogou no Vasco, fez bastante gols, sabe se a bola pererecar ali, ele bota a bola para dentro. Essas são as novidades do Botafogo, o Botafogo que está tentando se reestruturar com essa situação da Botafogo S.A., está tentando sair um pouco do foco, teve o lançamento do uniforme da capa, mas a gente não falou muito, porque outros veículos falaram, então eu esperei um pouco para também botar aqui no Giro de Notícias do Botafogo, muita gente elogiando a camisa. A camisa do Botafogo é sempre bonita, a capa já foi campeão pelo Botafogo em 2006, campeonato carioca, na época do Dodô, o Dodô não pôde comparecer no evento, em General Severiano apareceu o Gatito e o Marcelo Benvenuto, foi uma festa bonita. Essa união da torcida do Botafogo faz a diferença nesses momentos, a torcida do Botafogo sabe acolher quem veste a camisa, quem honra a camisa, e Marcelo Benvenuto e Gatito é um deles. Valeu galera, o canal está crescendo muito graças a vocês, então você que não é inscrito e assistiu até o final, se inscreve, vá lá, deixa seu like, comente, compartilhe com seus amigos, me segue nas redes sociais, Diego Leonardo Gonçalves, Facebook, Instagram, DiegoLeonardo.Gunçalves, Twitter, DiegoLeonardoOficial, o canal está crescendo muito e vocês fazem toda a diferença. Valeu galera, e até o próximo vídeo.